o pessoal curta compartilhe beleza aqui é o canal do genesis titânico aqui passando os currais currais novos aí ó certo vamos lá Vamos lá, pessoal 1.500 pontos 1.500 pontos Um pelo outro Tá vendo? 1.500, pessoal, os quatro ali A vaca branca, pessoal 2.800 Olha a vaca preta 2.000 a vaca 2.000 uma pela outra Tá vendo? As vacas ali E vamos lá, pessoal Luta com a partida Na verdade, não é pronto Para a antena Mas vai pedir Você não é para levar isso? O criador Passamos por aqui Olha 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 a pesquisa nesse corredor aqui Vamos lá Pessoal Aqui é o gato do nosso amigo Grinho Olha Você vai querer que tá de azul Chapéu de imo Olha Vamos lá Olha aí, pessoal Passou no meio de um Como é que tá, meu amigo? Vamos, meu irmão Tem Tem uma boiada boa capada aqui, meu amigo Certo 7.200 7.000 a boiada capada 2.800 2.800 1.800 aquele outro dois Ok Olha aí, pessoal 2.700 esse pôr de lá 2.700 subi lá, viu, pessoal Cuidado Tá vendo? Olha Olha o garrote de 1.800 pôr de lá 1.800 esse garrote 1.800 pôr de lá 1.800 pôr de lá Beleza É isso aí, pessoal Curta, compartilhe, inscreva-se no canal 3.500 honra com a parida Bumbião, bezerra boi, garapia de 4 litros de leite Olha aí Tá vendo? É isso aí, vamos lá Pessoal, olha Tô aqui em mais um curral Olha aí Olha aí os animais que estão disponíveis Certo? Olha aí O nosso amigão aqui vai, viu, pessoal Vem de afogar já em Gazeira Pernambuco Olha aí, ó Certo, pessoal? Pode falar alguns valores? Posso Vou dizer, viu Na verdade Estes quatro Estes quatro Estes quatro Mais eu acho Tres prítas Que é que ele ruxa E o outro vai dar dois, e pêne Certo E o resto? O outro Estes prítas Três e dois, e pêne é isso aí pessoal deixa o contato aí por favor é isso aí pessoal curta compartilha inscreva-se no canal vamos seguindo aí e aí e lá mantém não viu se a morte aqui olha esse Olá tudo bom o pessoal e aí pessoal uns bovinos que tem por aqui ó e aí e aí e aqui lá ali tá vendido né tá vendo aí e o preço aqui do lado pode dizer certo é isso aí pessoal curta compartilha inscreva-se no canal e vamos seguindo valeu obrigado simbora e aí o pessoal olha tô aqui em mais um curral veja os animais que estão disponíveis beleza engraçado oi e aí e aí e aí e aí e aí e aí certo vamos lá vamos nos informar dos valores Tá pedindo a 3.000 nas garrotas, pessoal A preta Tá vendo? Olha aí, quantos estão os valores aqui? Pode falar, por favor? A partir de 1.500 Certo A partir de 1.500 2.500, 3.000 tem Certo Olha aí, pessoal Quanto é que tem essa parede? Essa daqui, viu, pessoal? 4.500 E é isso aí Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Vamos seguindo Pessoal Olha Bom, né, pessoal? O gado aqui, olha Tá vendo? Aqui é todo o preço, pessoal Vê aí Tem de 2.000, tem de 3.000 Beleza? Tem de 5.000 Olha Tá vendo? Vamos seguindo, pessoal Vamos seguindo, pessoal Pessoal, tem muitos currais Como vocês estão vendo Certo? Mas repetindo aí Nem todos gostam de passar os valores Viu? Nem todos gostam de passar valores Então Então Tô fazendo só os que realmente Estão dispostos aí a passar os preços Certo? Vamos lá Olha Olha aí, pessoal Olha É 350 Vamos pagar 3.350 3.350 3.350, pessoal Aqui, viu As parelhas Acho que é as parelhas Beleza? Beleza, pessoal Beleza, pessoal Olha Vamos lá 4.500, olha 4.500, olha 4.500, olha aí, pessoal Olha Tem outros ali embaixo, pessoal Vê aí Olha Pessoal Ali 2.700 3.000 E varia de preço Aí, viu, pessoal Beleza? Vamos seguindo Antes de encerrar o vídeo, pessoal Não deixemos de falar de Agrotec Beleza? A empresa que tá aí Com bombas solares, pessoal Delta Eficiência Certo? Número pra contato 87999 891001 Certo? No Instagram você encontra Agrotec.Solar Ok, pessoal Economia aí 90% Da sua conta de energia Financiamento Facilitado em 72 vezes 180 dias Pra começar a pagar Não deixemos também De falar do JP Rações, pessoal Do nosso amigo Damson Gomes Beleza? 879911 E 2582 Ok, pessoal Empresa aí De todo tipo de rações, pessoal Caprindos Ovinos Bovinos Aves Certo? Codornos Entrega aí, pessoal Na Paraíba Em Pernambuco Beleza? Quem quiser ir Ração de qualidade Só é Falar com nossos amigos aí Entrar em contato Fazer um negócio Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Sou o Genesito O canal Genesito E tanto que encerrando, pessoal Forte abraço Até mais E fui Tchau Tchau